Vamos lá. Um título, no valor nominal de R$ 25 mil, foi descontado por uma empresa 40 dias antes do seu vencimento, segundo a operação de desconto comercial simples, a uma taxa de 3% ao mês. Mas, considerando a convenção do ano comercial, a empresa recebeu no ato da operação, vamos lá pessoal, o mundo é feio, né? Vamos levar isso para o dia a dia, para o cotidiano. Você tem uma nota promissória, num valor de R$ 100 mil, com vencimento para daqui a 6 meses. Só que você precisa do dinheiro hoje. Você vai chegar numa instituição financeira para trocar essa nota promissória. O que o cara vai fazer? Vai te dar cafezinho, vai trocar uma ideia com você. Pô, o senhor quer biscoitinho? Só que ele vai estar te enfiando a faca. Por quê? Tudo que você antecipa, no mundo financeiro, você recebe menos. Antecipou, já cria esse mantra. Antecipou, você recebe menos. Aí entra a ideia das operações de desconto no mercado financeiro. A ideia é essa. Tudo que você antecipa, você recebe menos. Legal? A ideia é essa. Então, o valor do título está aqui, 25 mil. Só que é para daqui a 40 dias. Só que você quer o dinheiro hoje. Então, se você vai antecipar, com certeza ele vai te pagar menos. A ideia é essa. Agora, vamos lá. Qual é o tipo de desconto que ele está utilizando? É o desconto comercial simples. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples? Ela é bem parecida com a fórmula do juros simples. Tem até um macetezinho para você memorizar. É o DENIT. O que significa o DENIT? Desconto, D de desconto, N de valor nominal, I de taxa e T de tempo. Então, falou em desconto comercial simples, para você descobrir o valor do desconto, qual é a formulazinha? É o DENIT. Beleza? Então, pessoal, é só você substituir. Vamos lá. Como é que ficaria ali o cálculo do desconto? Desconto é igual ao valor nominal, 25 mil, vezes a taxa, que é de 3% ao mês, vezes o tempo. O tempo está em dia. Só que eu tenho que passar para mês. Por quê? A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. IPC. Importante pra caramba. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, para passar de dia para mês, basta você dividir por 30, porque é um mês comercial, é um ano comercial. Então, vai ficar 40 dividido por 30. E você não pode esquecer do 100. Legal? Então, essa seria a formulazinha para o cálculo do desconto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou matar esses caras aqui. Pou! Pou! Vamos lá. Pensa comigo. 3 vezes 40. 120. 120 dividido por 30 vai dar quanto, pessoal? 4. Então, organizando aqui a bagunça, desconto seria igual a 25 mil, vezes 4, dividido por quanto? Por 100. Facão nos zeros, ó. Pou! 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 Fazendo o cálculo ali do que sobrou, vamos encontrar o valor do desconto. Beleza? Então, vamos lá. D vai ser igual a 250 vezes 4. Quanto é que dá 250 vezes 4? Vai dar 1.000. Então, quanto o cara descontou do seu dinheiro? 1.000 reais. Pergunto. Tá? Não precisa ficar preso a fórmulas. Tem hora, vai ter algum momento, como esse agora, que a gente vai ter que usar uma formulazinha. Mas, você pode usar o poder da mente, o raciocínio. Vamos lá. Você chegou com 25 mil. Coloca aí no bate-papo. Bota o tic-tac para funcionar. Você chegou com 25 mil. A instituição descontou 1.000 reais do seu dinheiro. Pergunto. Quanto a sua empresa recebeu? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você é um cara que sabe raciocinar. Você chegou lá com 25. O cara descontou 1.000. Quanto ele te pagou? Quanto a sua empresa recebeu? Pô, Marcão. Beleza? 25.000 menos 1.000. 25.000 menos 1.000 vai dar quanto? 24. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra A, D, aprovado.